olá pessoal pessoal testando aqui a a mascarazinha né aquela da box que eu comprei aí tinha testado ela ainda né aí tô aqui só testando mesmo testando pra ver a qualidade dela pessoal é é uma máscara do primeiro mundo cara vê bem demais aqui no primeiro mundo mesmo satisfeito demais com a nossa é essa mas vocês virem que eu comprei foi minha última condição é um show de máscara é a bs 120 show de máscara mesmo testei aqui com a coletora e testei com a mídia agora aqui uma maravilha de máquina muito satisfeito nova condição vou tentar mostrar aqui vou tentar derreter para ver se eu consigo só com a mão não raivar é para vocês terem uma idéia né o a imagem dela aí ó a tela dela se eu conseguir com a mão só aqui dá uma derretida aqui no eletrode só para vocês verem tentar aqui se eu der uma queda na marca e quebrar logo eu vou tentar aqui só para mostrar para vocês a visão que a pessoa tem né tá vou botar ela aqui aproximada aqui deixa a bicha tá atrapalhando não vai dar certo não queria só dar uma derretida aqui no eletrode só para vocês verem como é que a imagem queria mostrar mas não vai dar certo não só com a mão não vai dar certo tá com a direita aqui com a mão assim tem que ficar com a mão ali para pegar o eletrode né vamos ver se vai dar certo pessoal para vocês já olha para vocês verem a imagem aí que a gente está soltando e aí pessoal máscara de excelente qualidade pessoal vê muito bem e muito rápido para retornar e tiscou já escolheu já escolheu máquina de primeiro mundo mesmo gostei demais da máscara eu tenho aqui pessoal vou mostrar todas as duas aí é automático só que elas estão cegas eu não consigo mais ver não sei porque é ceguinho com o eletrode até que vai mas essa máscara aqui era muito boa também quando era nova mas ela acabou a bateria e eu não encontrava aí passou muito tempo sem usar e quando eu encontrei que botei mas ela não ficou mais boa ela não funciona não hora apaga e não acende hora acende não apaga então por isso que eu comprei essa né essa é mais que vai ser mais para usar com essa máquina com essa máquina aqui essa máquina é bom a gente só dá com as duas mãos que você consegue controlar melhor né aí com essas ali eu estava tendo dificuldade né está usada né máscara já usada não é que não sejam boas né todas eram boas quando era nova mas normalmente não estava mais mais se vindo então adquiri essa gostei que ela é um visor muito grande vocês viram aí né a qualidade da imagem dela aí lá que veio muito bem só para mostrar vocês aqui eu não tinha feito ainda o teste rapaz não tinha eu estou com problema de saúde eu estou com problema na coluna não estou aguentando fazer nada aí eu mal estou vindo aqui na oficina eu vim aqui agora só para fazer esses testes eu estava ansioso para ver aqui olha só para fazer o teste mesmo da máquina mostrar para vocês desculpa aí se não ficou legal né que eu estou sozinho para eu queria mostrar né a tela aí mas vocês viram que eu tive dificuldade só com a mão mas deu certo né acho que dá para vocês ver aí se ligar aqui é minha dinossauro pessoal aqui é minha dinossauro essa máquina tem mais de 30 anos só na minha mão então só uma dura velha e aqui eu uso mais ela para soldar aqui tem as outras aí que vocês sabem né tem a a inversorazinha aí tem essa outra essa daqui eu só uso ela mais para material mais fino eu ainda tenho outra maquinazinha pequena ali mas aqui mesmo é a solda que eu faço aqui na bancadinha aqui os cabos dela eu uso ela mais até o alicate dela da porta eletroda eu tenho aí um porta eletroda novo aí comércio ali que sempre eu compro lá no dia do meu aniversário cheguei lá aí eu tentava aniversariando aí escolha aí o negócio lá eu escolhi um porta eletroda desse mas nem troquei ainda até mostrar está aqui por cima agora não sei onde é que ele está não acho que está aqui atrás olha eu estava aniversariando aí cheguei no comércio lá e disse estou aniversariando quero presente brincando né a dona do comércio ah não foi para escolher alguma coisa aí já que você está aniversariando aí eu fui logo no porta eletroda que é para botar ali eu não botei aí aí fui desenho e hoje é esse então meio devagar pessoal aí os projetos porque tudo parado aí né tem a o caiaquezinho ali que eu quero remendar eu comprei até o o remozinho para ele lá aqui é galinha mas está tudo parado que crise de coluna grande eu não estou conseguindo fazer nada não mas para melhorar um pouquinho eu vou voltar a teimar eu fui no método eu estou tomando o remédio e o videozinho é esse aí por enquanto eu vou mandar lá a